A opa, meus manos. Antes de tudo, deixa o like e se inscreve aí, vai ajudar bastante. Tamo junto. Fala, meu povo, mano. Beleza, velho. E hoje aqui, pra conhecer mais um pouco de Avatar, iremos estar trazendo um 2 em 1. Eu sou o Equilibrio, corra, da Valky e o último Mestre do Ar, do NinjaRaps. Vamos começar com a da corra, porque foda-se. Partiu. Assim que o YouTube... Obrigado, YouTube. Tamo junto. Simbora. Nunca ouvi nada da Valky, eu acho. Ah, é. Ele é... Avatar 2.0, né? É a na geração depois da do Avatar. Depois da do Wang, quer dizer. Ô! Peraí! Essa aí é uma estátua do Wang? Ou do primeiro aval... É do Wang, né? A setona na cabeça lá. Que da hora, velho. Fiz até uma estátua pro moleque. Foda. Caralho, braba. Ô louco, mano. É o melhor elemento. Acho que precisa, né, mano? Tenho certeza que esses caras que odeiam dobradores não podem dobrar nada. Ironia, né? Retirando nossas dobras, esse cara... Tem como tirar a dobra de alguém? Que brisa. Esse cara... Vai virar um vilãozão, mano. Ele é foda. Confia no parça, mano. Confia no parça. Ele é da hora. Nice! Agora sabe os quatro. Foi no susto? Mas já serve. O poder do protagonismo, mano. Então o Rava é o espírito do bem, né? Eu não falei. Eu não falei no último, mano. Eu sabia, mano. O cara lá, o primeiro avatar, aquele corno. O cara selou o bagulho do mal. Mas tinha que voltar. Eu sabia. Mano, essa porra selada ajuda em porra nenhuma. O bagulho sempre volta. Tudo que é do mal e foi selado sempre uma hora vai voltar, mano. Esse bagulho eu tenho que matar mesmo, velho. Vai tomar no cu. Eu sabia que ia voltar, mano. Sabia. Caralho, velho. Que foda. Ela presa lá fugindo. Que louco. Eu não consigo sair dessa mesmo que eu tente. Minha maior inimiga se tornou minha mente. Continuo correndo, mas não posso fugir de mim. Eu ainda tenho amigos pra me ajudar no fim. Imerçar na escuridão, mas preciso retornar. Tenho minha missão e eu não posso mais falhar. Obrigada, amigos. Eu acho que eu venho daqui. Eu sou o avatar e eu não posso desistir. Meus antepassados me mostram o meu caminho. Raba somos um sempre estará comigo. Assim como a água me moldo pra melhorar. Filme como terra eu não posso pra quejar. Feroz como fogo não posso retroceder. Oh, na moral. Contou muito bem a história da Korra, velho. Que isso? Eu sou o meu norte e mesmo que eu caia, me levanto mais forte. Como o avatar eu sempre sou, viu? Destino. Bravo. Acho que se eu fosse assistir o avatar, eu ia gostar mais da lenda de Korra do que da lenda de Aang, mano. Eu gostei muito. Achei muito da hora, velho. Ah, não. O pior é que a lenda de Aang tem aquela mina lá que é cega, mano. Nossa, a Toffee. Nossa senhora. True, velho. Uma lenda sem a Toffee, velho. E também sem a Katana que dobra sangue. É, aí é foda, velho. É, igualmente os dois são bons. Por causa dos personagens. Vamos ver agora o último mestre do ar. Do ninja, mano. Simbora. Caralho, Ilha dos Carecas. Só carecas. Eu nunca quis ser o avatar. Eu não aguentei a pressão, a mudança do olhar. Na minha fuga naufraguei. Pra que indefesor? Meu instinto me protegeu. Nesse tempo eu permaneci no gelo. Ah, nossa, ele dobrou o gelo sem saber. Depois de 100 anos, devo de quanto o mundo mudou. Sou só um garoto ainda aprendendo. Os erros são mais dos e o que gostou. Eu não devia abandonar-nos. Era o meu dever. Meu povo foi atacado e eu não estava para defender. Puts. Jesus. Meu caminho, seu agora. Eu me coloco à prova. Essa é a minha história. Uma busca intensa por um professor. Para os quatro elementos poder dominar. Agora sabe que eu returnei para salvar o mundo. Eu sou o avatar. O cometa de souls está vindo. Mesmo que eu não tenha tempo, sei que consigo. Carregando um grande fardo desde menino. Sal, se prosseguir com o imperador do fogo, né? Se afeta sua tribo da água. Mas se o mundo inteiro... É, é, é. ...espiritual junto com o espírito do mar. Vou te mostrar as consequências de você ter feito isso. O equilíbrio vai se manter. Eu sou o escondido pra trazer a paz. Caralho. Megazord de água. Que podem trazer. Porque pra salvar a todos eu tenho que ser capaz. Minha dominação é levar. Água, terra, fogo e ar. Elementos em junção. Porque eu sou o avatar. O equilíbrio voltará ao mundo plano. Pararei a guerra dos cem anos. Minha dominação é levar. Água, terra, fogo e ar. Faz sentido, né? Ele vazou por cem anos. Os caras viram que não tinham um avatar e tacou-lhe o foda-se no planeta. Mano, sem meme. Por que ele tem o título de último mestre do ar? Só ele domina o ar então? Mas, tipo, ninguém? O bagulho desaprendeu? What the fuck, velho? E justo melhor ele alimenta, velho. Que louco. Eu preciso aprender o estado avatar. Só se tenho uma chance de poder eliminar. Estado avatar. Loose. Mas os quatro elementos eu irei dominar. Dificuldades com a terra. O meu lado robusto grito. No governo de base e ser. Mas o pulação a darkies. Eu tenho que me desprender daqueles que eu amo para alcançar. O meu estado avatar é foda, mano. Despertar, mais um golpe fatal faz o meu chakra se quebrar. Vem tão cuidado como morto, carta surpresa pra ajudar na invasão. Mas ele sabe o que então foi tudo uma ilusão. Entre idas e vidas, suco posso te perturbar. É o irmão da mina, né? Se o dor com fogo eu vou dominar. Não é só destruição, é a própria vida. Na sua forma mais pura, na sua forma mais limpa. Caralho. Que bonita essa parte. Isso vai contra tudo que eu aprendi. Mas eu sei que existe uma maneira de acabar com a guerra. Ih, tartaruga. Tá bom, né, mano? O tartaruga topou ele. Minha dominação é levar água, a terra, fogar. E a Tá Toma Estredua Senhor do fogo Eu peço que pare Você é bem melhor do que a destruição A sua volta em um golpe Com o impacto que eu levo nas costas Se liberta O estado do avatar retorna E agora Perdeu, amigão Ah Eu acho que eu entendi Ah, porra, mano NA Mano, eu acho que eu entendi um pouco O estado avatar é quando ele fica com os quatro elementos ao mesmo tempo Eu acho que sem isso Ele só pode fazer um por vez Tipo, se ele tá manipulando a pedra Ele não pode fazer a água na outra mão, tá ligado? Só que com o estado avatar ele pode usar todos ao mesmo tempo Eu acho que é isso E eu acho que ele não matou o cara Paia E ele só tirou o poder dele de dobrar Eu acho que é isso Ih, o moleque virou imperador do fogo Nice O que é isso? Minha dominação é levar Água, terra, foguiar Elementos em função Porque eu sou avatar O equilíbrio voltará ao mundo plano Pararei a guerra dos céus Minha dominação é levar Água, terra, foguiar Elementos em função Porque eu sou avatar Rapaz, no mundo eu vou restaurar O rei que faz trituar Bravo Caralho, mano Eu acho que a parte da tipo A lenda de Korra É mais fácil de se entender Ah não, se bem que na lenda de Korra Tem aquele lance de falar com os ancestrais Com os primeiros avatars Isso aí deve ser meio complicado Mas eu ainda acho que Deve ser mais fácil de entender Do que a do Aang, mano A do Aang eu achei muito brisa, tá ligado? Tipo aquela parte Que a tartaruga gigante Toca ele, mano Deve ser mesmo a tartaruga Que o primeiro avatar Roubou os poderes da tartaruga, né? Que loucura, mano Que loucura Bom, meu povo Espero que tenham gostado Deixa o like que serve Me ajuda bastante Tamo junto E até a próxima, meus consagrados Tchau